Fala galera, beleza? Eu juro que é daqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, é o seguinte, hoje vamos dar aquela apostadinha no K-Drop, que é o seguinte né, vamos aqui apostar aqui nos últimos dias aqui do novo evento aqui, o Cyber Event né, que faltam apenas dois dias para esse evento acabar né, esse evento aí com temática de Tron né, inclusive saiu aqui novas caixas aqui né, nesse novo evento e hoje a gente vai abrir um pouco delas e tudo né, hoje a gente vai abrir um pouco menos tá, vamos abrir uns 500 dólares de caixas e tudo, mas antes entrem aqui pro link na descrição pra vocês entrarem no K-Drop, é só vocês virem aqui, fazerem o login com a sua conta de Steam né, e depois é só vocês virem aqui em código promocional, digital código João Cacá, que você vai ganhar 50 centavos completamente gratuito aqui no site, pra você gastar em qualquer caixa que você quiser nesse valor e 5% de bônus no seu depósito, que pra depositar é muito simples, é só você clicar aqui em depositar né, adicionar fundos, escolher o método de pagamento né, eles aceitam vários métodos, seja cartão de crédito, as próprias skins, boleto, pix, mercado pago, paypal, criptomoedas e muitos outros tá, métodos né, escolhe o quanto você quer depositar, então depois eu tô 100 dólares, vai ganhar 100 dólares, utilizando meu código João Cacá você vai ganhar 5% de bônus, então eu ganharia 105 dólares, mais bônus de ouro e de Cyber Event enquanto o evento ainda estiver rolando, então vamos lá né, vamos abrir aqui algumas caixinhas, vamos começar aqui pela Talon né, essa aqui custa 6 dólares né, dá pra vir, por exemplo, Skellington Fade né, dá pra vir Caramity Lory, dá pra vir Desert Eagle Preach Stream né, Glock Fade né, dá pra vir com mais skin stops, 32 dólares, vem pro pai, vem, 43 né, então já temos aí um pequeno Profit, vamos abrir mais uma, 50, essa caixa tá dando boa, vamos abrir mais uma, 24, essa aqui já não foi tão bom né, já vamos trocar logo de caixa, temos essa aqui a Champ né, essa aqui custa 13 dólares cada né, que daria aqui ó, 65 dólares, né, em 5 caixas, daria pra vir, por exemplo, ó, Butterfly Lory, bonita, Caramity Slaughter, dá pra vir, Baioneta, Gamma Doppler, Huntsman Fade, tem aqui ó, a K Imperatriz, a K Nightwish, tem a M44 Poseidon aqui também do lado, vamos lá, 65 dólares, vem pro pai hein, opa, faquinha, Shadow, Daggers, Lory, 150 dólares aqui no total, olha, pra quem apostou aqui 65, ganhar 150 dólares tá muito bom hein, já tomando Profit né, lembra que a gente vai apostar aqui 500 dólares, não vamos gastar tanto assim né, 142, acho que tá bom né, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma da Falcon, aqui né, por exemplo, essa aqui, eu vou abrir, digamos, 3 dela tá, vou abrir 3 dela aqui, essa aqui, como ela é um pouco mais cara né, vou abrir 3, vai dar 131 né, mas o que seria equivalente, dá pra vir ó, Butterfly Lory, Dragon Lory, Caramity Fade, Baioneta Fade, né, Glock Fade também, tem, nossa, muitas aqui em top hein, 131 dólares, vem, vamos, vamos, Ah, nossa, agora deu um prejúgio legal hein, 50 dólares que só deu, comparado, nossa, mas esquece, eu vou abrir mais duas, vamos lá, vamos abrir mais duas, só de zoas, ah, 96, 92 na verdade né, mas tem um pequeno Profit se comparado, que ele já apostou 87, bom galera, aparecemos aqui no Casey Battle né, cria aqui uma batalha com 3 caixas aqui da Champ né, vamos ver se dá sorte aqui no Casey Battle né, no total 39 dólares aqui em caixas, tamo na frente, tá, 4 dólares e pouquinho né, e tudo, vamos lá, hum, ele já ultrapassou, pegou M4 a 4, né, agora ele tá com 5 dólares de vantagem, vamos ver, hum, não sei, é, ele ganhou 26 dólares para um F pra mim, apesar que ele nem teve Profit na caixa né, porque cada um pagou aí mais de 30 dólares na caixa né, então nem foi bom no geral, Fazer o seguinte, eu vou abrir só mais uma caixa aqui da Champs né, vai totalizar aí 500 dólares para a gente gastar, olha, deu bom hein, 13 dólares, pegamos aqui uma casa imove né, de 40 e pouco, muito bom, eu vou pegar aqui um pouco aqui do nosso Cybers Event né, eu vou utilizar aqui na fábrica, para a gente gastar tudo aqui, e vendo o que a gente pode tirar de bom né, então vamos lá, gastar aqui meus pontos, vamos ver que ele vai tirar 465, olha, tiramos aqui o AP2000, aqui, bonitinho, Vamos montar aqui um contrato né, vendo o que que dá né, eu vou colocar aqui ó, mais ou menos 24 dólares, dá para vir até 89, vem papai, 24, veio uma skin de 29, eu gostei hein, gostei, deixa eu ver, vamos postar aqui umas skins aqui ó, 19 dólares, dá para vir até 71, vem papai, Hum, veio uma skin de 11, já não foi tão bom hein, mas não tem problema, deixa eu pegar outra aqui skin, bom, 25 dólares, dá para vir até 95, vem, nossa, 19, é, podemos melhorar aqui um pouco no upgrade agora né, Eu não sei se eu arrisco a minha faca, cara, só esses dois aqui, já dá 200 dólares, quase né, na vez é 175, será que eu poderia arriscar em algo interessante? Um item de 300 hein, um item de 300 daria mais ou menos 52% de chance hein, eu vou trocar um modo, porque eu sempre coloco o modo do Triângulo Mode né, vou colocar agora o Círculo Mode, E vamos lá, 52%, dá para vir uma estileto, 175 dólares, vem, boa, deu certo, confia no pai, confia no pai, nossa, esse aqui deu muito god, vou fazer aqui mais umas pequenas apostas aqui ó, 30 dólares, vamos apostar aqui ó, 40, isso aqui é safe, eu acho que de boa né, vai dar, vou voltar para o Triângulo Mode, vem pro pai, boa, deu god, vou tentar aqui arriscar aqui ó, mais 20 dólares, Para vir uma skin de 35, talvez seja um pouco mais arriscado, não, vai ser 30, não vou arriscar tanto assim, porque não precisamos, 54, nossa não, vamos fazer esse aqui de 30 mesmo, 60, vai dar esse ladinho aqui ó, agora ó, vem ó, confia ó, confia, 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 caraca, nossa, aqui é o rei do upgrade, é o rei do upgrade, confia que o pai sabe, confia, Vamos ver aqui na minha conta o quanto a gente está de profit, lembrando que a gente apostou 500 dólares e aí saímos aqui com 638 né, então um profit aí de mais de 138 dólares, top demais velho, Vamos pegar aqui um pouco do nosso profit e retirar aqui uma skin bacana aqui no site, vamos lá galera, pedi aqui uma skin né, pedi aqui AK Elite Museum né, Então eu achei interessante essa skin, porque eu acho que eu nunca cheguei a pedir ela aqui no Keydrop antes né, acho que é a primeira vez que eu tenho ela em game aqui no CSGO né, Então vamos dar uma olhada né, porque eu acho que já chegou né, então olha chegou, nova de fábrica, bonitinha, vamos dar uma olhada no float, ver se a gente deu o short de tirar algo com ótimo float né e tudo, Já aceitamos aqui né, ela veio junto com a operação correnteza né e tudo, então beleza ó, chegou aqui nossa queridíssima AK Museu né, Na verdade o nome dela em português é Museu né e tudo, 0.04 não tá mais ou menos na metade ali de float para nova de fábrica, Mas tá até que bom tá, no em si ela não tem desgaste nenhum né, então tá perfeito né, vamos especificar agora aqui em game, Galera chegando aqui em game, olha só nossa queridíssima nova AK né, muita gente chama ela de AK Romero Brito né, Porque ela tem uns traços assim de desenho que são um pouco similar ao do Romero Brito né, eu diria, Então também é comum das galeras dizerem AK Romero Brito né, Então é fato é isso galera, espero que vocês gostaram desse vídeo, se gostou do vídeo não esqueçam de deixar aquele gostei, E de seguir aqui o canal e não esqueçam de entrarem lá no Keydrop e utilizar o código JOÃO CAKÁ, Que com certeza lá vocês podem tentar tirar alguma coisa e quem sabe profite muito legal lá no site, É isso, valeu, até a próxima e fui!